Bem-vindos ao Vê de Barbárie e é um vídeo extra para chamar vocês para um desafio. Bom pessoal, nesse começo de ano eu estava meio com vontade de fazer algum desafio, sem vontade de fazer um desafio e conversando com a Tati do Valer um Livro, a gente estava conversando sobre como a gente lê literatura de língua espanhola, mas quando a gente lê é muito dos mesmos países, são muito dos mesmos autores, e que a ideia era diversificar um pouquinho essas leituras. Então a gente decidiu criar um desafio, então a gente criou um desafio em que nós vamos criar uma lista, eu já tenho essa lista aqui, eu vou ler para vocês, com 12 países. Ao longo dos meses a gente vai ler esses livros referentes a esses países, eu e a Tati. Vamos ler o mesmo livro sempre, porque a gente vai produzir um conteúdo em conjunto, seja uma resenha colaborativa ou seja uma live. Aí de vez em quando vai ser no canal dela, de vez em quando no meu. Então não se esqueçam de seguir a Tati, porque daí você fica sempre em dia com a produção de conteúdo desse projeto nos dois canais. Mas vocês podem ler qualquer outro livro nesse mesmo país. A ideia é exatamente a gente poder ler o que a gente quer, mas desafiando um pouquinho a ser um pouco mais plural nessas escolhas. É claro que vocês podem seguir as nossas dicas minhas e da Tati, a gente não vai revelar a lista de livros que a gente vai ler tudo de uma vez. Sempre que eu produzir um conteúdo, ou a Tati produzir um conteúdo, a gente vai contar o próximo livro no final. Então, quando a gente fizer o conteúdo de janeiro, a gente conta com o livro que a gente vai ler em fevereiro. Assim vocês vão acompanhando a gente. E se quiserem, conseguem ler o mesmo livro que a gente está lendo. Mas lembrando que isso não é obrigatório. Também queria falar pra vocês, não esquecerem de se postarem um livro que estiverem lendo desse projeto, marquem a minha e a Tati, seja no Instagram, seja vídeo do YouTube, manda pra gente, porque a gente também quer pegar a dica de vocês. Agora, pra vocês se organizarem direitinho e poderem participar melhor desse projeto, eu vou ler pra vocês a lista de países que a gente vai ler em cada mês do ano. Aí vocês já podem ir pensando e pesquisando algumas leituras. O primeiro país que a gente vai ler é a Argentina. Esse país eu li bastante, como eu falei pra vocês. Então eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist de resenhas de livros argentinos, caso você queira uma dica do que ler. Vamos lá. A Argentina, como eu disse, em janeiro. Em fevereiro, Chile. Em março, Colômbia. Em abril, Cuba. Em maio, Guatemala. Em junho, Honduras. Em julho, México. E em agosto, Nicarágua. Em setembro, Peru. Em outubro, Uruguai. E em novembro, Venezuela. E pra sair um pouco da América Latina e explorar a língua espanhola em outro continente, em dezembro, a gente vai ler Espanha. Então, vocês são todos convidados pra fazer esse projeto, essa jornada com a gente. E antes de ir embora, eu queria apresentar pra vocês, brevemente, o livro que eu e a Tati vamos ler em janeiro. Esse livro é de uma autora que já teve dois livros publicados aqui no Brasil. Esse aqui é o terceiro. Foi um lançamento em 2021. E, basicamente, o que norteia a história desse livro é o fato de que as pessoas compram pequenos robôs em formatos de bichinho de pelúcia pra poder espiar a vida de outras pessoas. Então, tem alguém do lado de cá, no computador, vendo pelos olhos de um bichinho de pelúcia. E, do lado de lá, tem alguém que compra esse bichinho de pelúcia pra ser observado. Vocês reconheceram essa sinopse, porque ela é bem maluca e bem única. É de Kentuckis, da Samantha Schrebeling. Por enquanto, é tudo que eu sei do livro, mas a gente volta pra conversar sobre ele mais no final do mês e também pra revelar o livro de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de projeto, que participem, que marquem a gente em absolutamente tudo. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou deixar a minha bolinha e da Tati aqui no final do vídeo, mas também vou deixar linkado aqui no comentário fixado as redes sociais da Tati pra vocês seguirem ela por lá. E se vocês não me seguem no Instagram ainda, sigam, gente. Sigam, porque eu posto tudo lá antes. E tá sempre aqui no bloco de descrição as minhas redes sociais. Não se esqueçam de deixar aquele joia. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo na plataforma. Não se esqueçam também de comentar aqui embaixo qual é o livro que vocês vão ler pra esse desafio no mês da Argentina. Um beijo, pessoal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí